Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para ensinar vocês a fazer um colar elizabetano para aves, mais especificamente para calopsitas. Esse é um dos vídeos mais pedidos lá do meu Instagram e muitas pessoas podem se perguntar, mas para que é indicado o uso do colar? Bom, ele é indicado nos casos de pós-cirurgias, quando a ave está com algum machucado cicatrizando e também nos casos em que a ave está arrancando as próprias penas. Assim, se você está desconfiado que a sua ave está arrancando as penas, se ela já está com falhas na plumagem, eu indico, primeiro, que você procure um médico veterinário o quanto antes. Segundo, que você coloque o colar na sua ave desde já, como uma forma de prevenção, para que o comportamento não vire um vício, pois quadros como estes, mesmo com tratamento médico, são muito difíceis de reverter. O médico veterinário irá então examinar a sua ave e investigar as possíveis causas do comportamento. Em muitos casos, o colar será usado como coadjuvante do tratamento, que poderá, dependendo do caso, contar também com medicação, mudanças no manejo e etc. E finalmente, vou te mostrar como faço o colar da minha ave Lilica, que tem um distúrbio comportamental de arrancamento de penas e usa esse acessório nas fases mais críticas. Para confeccionar o colar, você vai precisar de caneta, tesoura, régua ou fita métrica, EVA ou radiografias e fita crepe. Primeiramente, você vai precisar de algo para fazer o círculo. Aqui, eu usei a própria fita, mas você pode usar uma xícara, um copo, dependendo do tamanho do colar que você precisa. Aqui, eu posso fazer o contorno por fora ou por dentro e terei um colar maior ou menor. Eu vou fazer um menor, porque a adaptação com as aves é mais fácil assim. Depois, se você achar necessário, vocês podem aumentar um pouco o diâmetro. Este colar ficou com um diâmetro de 7,5 cm. colar recortado, você irá medir o centro para fazer a circunferência onde vai ficar o pescoço da ave. Deixei um diâmetro de 1,5 cm, que acho ideal para calopsitas, para que elas não consigam enfiar a pata ou o bico neste espaço. Lembrando que o pescoço delas é muito fininho. O que faz volume são as penas, mas se a sua calopsita é muito grande, você pode alterar essa medida. Então, fazemos ali um corte na aba do colar para recortar a na circunferência do pescoço. Pronto! Feito isso, o fechamento será feito por trás, com um pedaço de fita crepe. Então, você vai abrir o colar, colocar na ave e fechar com a fita por baixo, como eu vou te mostrar agora. Esse modelo de colar é muito prático de colocar e tirar, e ao mesmo tempo, ele fica bem preso. Agora, recorta a pontinha de fita que sobrou, e está pronto. Tá vendo? Bem fácil de abrir, colocar no pescoço da ave e fixar com a fita para fechar. Você pode usar radiografias para fazer este modelo de colar. Você pode usar um EVA mais fininho, que foi o que eu usei aqui neste vídeo. E existe também esse EVA mais grosso, que é um pouco menos maleável. Tudo vai depender da sua ave. Se ela, por exemplo, ficar bicando o colar, não dá para usar esse EVA, pois ela pode ingerir os pedacinhos, e isso é extremamente perigoso. Outra opção que você pode adaptar através desse mesmo modelo, no caso da sua ave ainda estar alcançando as penas, é esse colar um pouco mais cônico. Você pode usar o mesmo molde que fizemos, e apenas vai transpassá-lo um pouco mais, criando assim uma forma cônica. Essa forma cônica pode estar voltada mais para frente, para a cabeça da ave, ou para trás, para o corpo. Então, você vai medir quanto vai transpassar, e faz o corte com a tesoura. Depois, é só colar por trás as abas com a fita crepe, normalmente. Era isso, pessoal. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estarei respondendo nos comentários. E, uma última observação. Não deixe de procurar um médico veterinário colar elizabetano, não é tratamento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com as pessoas a quem lhe possa interessar. Muito obrigada, e até a próxima!